Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou estar falando com vocês sobre o curso que eu vou estar fazendo dia 5 e 6 de dezembro lá em São Paulo, o curso que o CNPlay disponibilizou aí no canal dele, tem um vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem conferir o link tá aí na descrição, certo galera? Aí vocês devem estar se perguntando, né galera? Porra Monsters, se você vai falar do curso, por que tá passando a imagem do Need for Speed a fundo? Calma galera, calma que eu vou estar explicando pra vocês. É que eu também vou estar falando galera com vocês sobre o novo Need for Speed, que vai estar chegando aí no dia 3 de dezembro, cara, que vai estar muito pica, velho, muito foda mesmo. E galera, esse que tá passando ao fundo é o novo trailer do Need for Speed, o trailer de lançamento do game, que tá muito foda, vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser conferir o trailer, certo? E galera, o game já tá disponível na EAXSense, pra quem é assinante, e eu sou assinante da EAXSense, e eu baixei ele e vou estar trazendo o gameplay dele pra vocês galera, se vocês curtirem e apoiarem, se tiver um apoio legal, vou estar trazendo pra vocês, espero que vocês gostem, né? Bom galera, eu conversei com o diretor desse curso, um cara muito de gente boa, bacana pra caramba, e a gente se alinhou pra mim estar trazendo esse vídeo falando do curso pra vocês, beleza? O curso galera, vai ter 3 módulos, sendo que o primeiro vai estar falando de áudio, cenário, iluminação, roteiro, enfim, vai estar falando sobre esses assuntos. O segundo módulo, seria mais de capa do canal, esses tipos, coisa de designer, né? Já no terceiro módulo, são palestras, né, do Ceneplay, que no caso aí, o Ceneplay tá padriando esse curso galera. Pra mais informações, eu vou estar deixando aí o link do site, entram lá, pra vocês fazerem a inscrição, dá uma lida ali nos módulos, pra vocês ficarem por dentro do que vai estar abordando esse curso galera. Se vocês ficarem com mais dúvidas, entrem em contato com o diretor do curso, que eu vou estar deixando o link do Facebook dele aí na descrição. Entrem em contato com ele, conversa com ele certinho, que ele vai te explicar, se você tiver alguma dúvida, ele vai esclarecer tudo pra vocês. Galera, esse curso é um curso intensivo de audiovisual completo, tá? É um curso presencial, com certificado com selo do Google. Imagina você ter um curso desses, né galera? Vai somar e muito pro teu canal, você vai ter uma experiência muito vasta, uma experiência e também galera, um conhecimento vai aumentar, né galera? Vai ser mais abrangente esse conhecimento sobre YouTube, enfim galera, você vai ter outra visão, na minha opinião, como o Ceneplay disse no vídeo dele, né galera? E galera, essa é uma oportunidade única que você vai ter. É difícil alguém dar essa oportunidade, né, de você estar lá com o Ceneplay, imagina, numa palestra, aprendendo com ele, cara. Um cara que tá com quase um milhão de inscritos, muito foda, né galera? E você vai abranger esse conhecimento, vai ter... cara, vai ser muito pica, tá ligado? E galera, quando a gente consegue uma oportunidade rara como essa, a gente tem que agarrar com as duas mãos, com todas as forças, ir lá e fazer, velho. Então façam, façam que vocês não vão se arrepender. Porque hoje um canal, galera, pra ele crescer no YouTube, como o Ceneplay mesmo disse, você tem que ter uma qualidade excelente de vídeo, de áudio. Imagina você assistir, né, um canal com 480p, né, num vídeo, com áudio xiano, enfim. O meu também, o meu áudio, eu vou estar melhorando, eu já comprei um novo microfone, né, um condensador, na verdade, que seria uma coisa mais profissional. Vou estar comprando também uma câmera pra estar gravando, né, várias paradas maneiras pra você, como gameplays, as lives, né galera? Com a câmera também, com a facecam, é muito foda, né? Então galera, vai melhorar bastante a qualidade do meu canal, prometo pra vocês, tá bom? Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Quem for aí pro curso, a gente se encontra lá, eu, você, o Ceneplay e em geral aí que for, tá? Vai estar muito zica, muito foda. Então galera, entram lá no site da Genetwork, que está disponibilizando esse curso, e façam a sua inscrição, certo galera? A gente vai estar aprendendo a mexer com muita coisa. Se você quiser saber um pouco mais, galera, clica aí no link do vídeo do Ceneplay, dá uma olhadinha lá que ele vai estar explicando certinho pra vocês. E mais alguma dúvida, se você tiver ou correr, como eu disse pra vocês, entre em contato aí com o diretor do curso, beleza galera? Eu vou estar deixando o Facebook dele na descrição, falando pra vocês mais uma vez aí, certo? Então é isso galera, eu vou estar voltando aí com as gameplays de zoeira, né? Eu acho que vocês devem estar sentindo falta das gameplays de zoeira, eu vou estar voltando também com essa gameplay. Vou estar voltando com as gameplays de jogos diferentes, como o Need for Speed eu vou estar trazendo, que é um jogo muito pico. Estão querendo ver pra caramba, né cara? Estão querendo ver esse jogo como ficou. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo rapidinho. Quem gostou deixa aquele like, compartilha o vídeo nas redes sociais pra ajudar na divulgação. E também galera, adiciona o nosso favorito, certo? E quem for novo por aqui e gostou do meu conteúdo, dá uma olhadinha nos meus outros vídeos. Gostou do meu conteúdo, se inscrevam. E quem quiser acompanhar o canal mais de perto, curta a nossa fanpage no Facebook. O link também tá na descrição e nos siga no Twitter, beleza galera? Então é isso, por hoje é só. Aquele abraço e... Falou! Tchau, tchau!